É um sapinho que eu tenho lá em casa, eu gosto de ter bichinhos assim, eu tenho um Felipe E eu chamo ele de Croc Croc, vamos lá, Croc 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 Da porta da cozinha, foi atrás da criançada Vovô soltou um grito e depois estava bem deitada O saco deu num salto bem em cima da לpada Pula, pula, pula Pula e faz pirula o sapinho lá de casa Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula e faz pirula o sapinho lá de casa Pula, 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 pula Croc 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 Mas que saquinho frio e pesco o olho sem parar Toque, 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 toque O que parte a confusão foi me arrumar O saco pula, pula, só queria brincadeira Quando ele entrou no parto tocou fogo na fogueira Mamãe caiu da cama e a titia da janela O saco pula, pula, pulou na peruca dela Pula, 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 pula e faz que rula O sapinho lá de casa pula, 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 pula Pula, 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 pula e faz que rula O sapinho lá de casa pula, 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 pula Toque, 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 toque Mas que saquinho frio e pesco o olho sem parar Toque, 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 toque O que parte a confusão foi me arrumar Aí olha só o que aconteceu, quando ele chegou, né? Aí ele foi pra baixo, assim, do outro moto Aí depois ele subiu na almofada Aí depois ele apareceu, agora ele gritou Aí depois, sabe, aí depois Vem meu cachorro, chuchinho, correu atrás Aí ele fugiu Ele até que não é muito feio não, sabe? Não sei se ele piscou o olho Mas ele é bonitinho, viu? Gosto dele O saco pula, pula, só queria brincadeira Quando ele entrou no quarto tocou fogo na fogueira Mamãe caiu da cama e a titia da janela O saco pula, 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 pulou na peruca dela Pula, 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 pula e faz virula O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula e faz virula O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Traque, 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 traque Mas que sabinho frio e pisco o olho sem parar Traque, 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 traque Que baita confusão foi me arrumar Traque, 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 traque Mas que sabinho frio e pisco o olho sem parar Traque, 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 traque Que baita confusão foi me arrumar Tchau, tchau.